Fala rapaziada começando em mais um videozinho com vocês, já peço de início para você dar aquele likezinho maroto para ajudar nós aí na divulgação e dar aquele likezinho maroto e dar aquele likezinho maroto que eu falei três vezes não sei porquê, mas já deixa que ele inscreva-se também, tá ligado? Então bora lá, então cara, a parada aqui é o seguinte nesse servidor mano, eu não tenho que ir nos locais e entregar, eu tenho que ir em um local só vender cara, tudo Então vamos ir mano, eu já marquei o local lá e vamos lá naquele local, o negócio é o seguinte, que pode ter gente lá bisbolhotando a gente vender, pode querer nos roubar, pode ter polícia focada naquele local e querer prender nós, porque é um local específico Esse é o ponto, a gente só vai lá agora e vender, tipo, tudo que a gente tem aqui e vamos ver quanto que a gente vai ganhar, porque a gente tá precisando muito de dinheiro E o foda é que a gente vai ganhar dinheiro sujo, é isso que eu tô na mente, dinheiro sujo, a gente pega e guarda na casa o dinheiro sujo tá de boa Ah, qual é mano, o servidor caiu na minha cara E vamos lá, é a minha maratona O idiota aqui caiu do servidor, agora tem que voltar tudo correndo, ele tem que chegar na garagem, será que a polícia vai pegar ele antes? Será? Será? Eu acho que eu tô furido, eu acho que vai passar alguém, vai me ver que eu tô cheio de droga e eu não vou jogar nada fora, meu Deus do céu Será que eu cheio lá vivo? Parece que minha vida tá morrendo ali, porque eu não tô conseguindo correr com esse capacete na minha cara Ainda bem que não tem sol, ainda bem que não tem sol Caralho, tô igual um retardado Porra, agora eu tenho que correr até lá no local pegar a minha moto, mano, aqui não tem garagem Aí é osso, né mano, ali tem uma feirinha, mas não dá pra comprar nada Ali é osso, ainda mais aqui, tem aquela parada que quando você corre muito o cara cansa Aí, quebra nóis, eu não vou chamar o Uber pra o cara vir lá da cidade aqui em cima pra me entregar ali do outro lado, né velho Aí é sacanagem, né Então deixa eu dar aquela corridinha básica Se vir a polícia eu tô fudido, mas tomara que não venha, vamos lá E repara que, pelo menos pra mim, nesse exato momento, o meu FPS tá 30 O servidor caiu, eu tava sentindo, cara, que o meu FPS tava muito baixo E esse servidor não é, não deixa o FPS, deixa alto, cara, pra mim E agora sim, o FPS tá daquele jeito que eu quero, velho 30 FPS, velho Porra, se eu ficar com 30 FPS sempre Se eu entrar numa, tipo, dar uma fuga na polícia a 30 FPS, mano Meu Deus do céu E entrando nesse assunto, aproveitar que eu tenho que ir ali na garagem Eu vou falar desse assunto O servidor caiu, né Aí eu fui lá no canal, dar uma olhada, né Dar uma olhada, ver os comentários de vocês Aí teve um cidadão que escreveu mais ou menos assim Eu só me inscrevi no seu canal Porque eu vi o vídeo da fuga Até aí tá legal, tô ligado Porque muitos se inscreveram no meu canal, muito mesmo Por causa do vídeo da fuga Aí ele completou Eu tô aqui pra ver fuga Não pra ver você jogando assim Então é o seguinte, mano Se você acha que você tá aqui só pra ver fuga Eu te recomendo a pesquisar fuga Pesquisa aí no YouTube Fuga Fuga na polícia Você vai ver vários canais, mano Os caras, tipo, na realidade, né De verdade, os caras fugindo da polícia e tal Aqui Aqui no roleplay Eu já falei pra vocês que eu não vou forçar é nada, mano Se acontecer, vai acontecer Eu tô jogando roleplay, mano Meu canal é focado em roleplay Não é focado em dar fuga Eu acho que eu já falei isso várias vezes Mas é bom deixar bem claro Meu canal é focado em roleplay, beleza Se acontecer fuga Pode acontecer, mano Agora não faz nenhum sentido dar fuga, beleza Tipo, vamos lá Eu tô em cima de uma moto Tenho nada de errado Tenho nada de errado Eu tô em cima de uma moto A polícia chega pra me ver Tipo, me revistar E eu dar fuga Qual o sentido disso, mano Ninguém faz isso, carai O cara só vai dar fuga se eu tiver errado, porra Se eu tiver com a moto certinha Não tiver nada de errado Não tem porquê eu dar fuga Não faz nenhum sentido na vida isso, cara Então Tô falando com vocês Se acontecer vai ser no roleplay Eu não vou forçar nada Então vambora ali Já tô chegando na garagem Vou dar aquele cortezinho rapidão Eu ia dar um corte lá atrás Mas eu tinha que falar isso com vocês Porque eu sei que tem alguns ainda Que tá baixando aqui meu canal É focado em fuga E não é Não é fuga Rapaz, o servidor tá lotadão, moleque Tô gostando E eu tô ligado que esse servidor aqui vai encher Durante manhã, tarde e noite Agora que esses vídeos saiam Tô ligado que vocês vão vir jogar aqui E se você tiver alguma Alguma sugestão Vocês podem entrar no Discord dos caras, tá Se você der uma olhada Abrir todo o vídeo na sua tela aí Lá em cima tem o nome do servidor E do lado tem o Discord do servidor Então você pode entrar no Discord dos caras E falar assim Pô, tem como você botar tal coisa Tal coisa no servidor Vai lá dando sugestão pros caras Porque aí os caras vão adicionando Botando mais coisa E aqui tá chegando um cara E aqui outro Hum, não é uma boa coisa isso Boa noite Meu Deus, o cara tá É, mano, tranquilo Posso pegar minha moto aqui? A vontade, jovem A vontade Beleza Porque o senhor O senhor tá com a arma gigante aí Meio que tô Meio que assustado Eu tô aqui pelos TED Eu só mato o que é meu inimigo O senhor não é meu inimigo Então tá tranquilo Nada, não Tá tranquilo Então, pô Só Só gente boa então, mano Então eu cheguei lá É que Deus aí, meu É nóis, é nóis, mano Você tá ficando louco, tio O cara tá O cara tá com uma AK ali, mano Ah, bom, pelo menos já viu ali Que o cara é meio gente boa, mano Meu Deus, se eu tivesse um FPS desse sempre, cara 2730, moleque Ninguém me pegava em cima dessa moto Que que é isso, jovem? Já tô gostando demais do servidor, hein Tô ganhando FPS, hein É isso que eu precisava Lógico, essa parte aqui de cima não tem nada, né Mas A gente vai usar muito aqui isso Ah, eu tenho que marcar lá o local de novo, né É bom que eu mostro pra vocês onde que é, mano Eu não tinha mostrado É bem aqui, ó O local pra gente tá vendendo a A meta, mano A meta é uma cocaína aqui, ó Cocaína Como que a gente vai chegar ali Eu não faço ideia, mano E aquilo ali eu tô achando que é aquele valão, tá ligado? Aquele valão que fica debaixo da ponte Então a gente vai ter que ir lá, mano A gente vai ter que ir lá e lá Rapaz, o cara ali é armadão, mano Os caras tinham acabado de assaltar alguma coisa, velho É que eu vi um cara saindo da moto, né Estão quase baixando É ou não Vamos sentar o pé aqui, moleque O cara saindo de moto E o outro de... O outro com aquele carrão lá Com a cá, velho Isso é louco, hein Ainda bem que a gente depois tem que entrar em contato com esses caras, mano Porque a gente já tem que lavar o dinheiro A gente tá tudo errado E aí é aquela, né Se você vai, vai Se não vai, fica, velho Se você ficar, você não vai Porque você ficou Você entendeu esse ditado? Porque se você ficar no local Quer dizer que você tá parado, velho Você não tá indo Porque senão você poderia estar voltando Um cara muito inteligente falou isso, mano Prazer, Tonhão Bom, já deu pra dar aquele atestado na moto Então sempre que eu for Ir pra algum lugar distante Eu vou dar aquela cortada, né Pro vídeo não ficar chato Se eu ficar só na moto aqui, né Beleza? Então eu vou dar aquele cortezinho maroto Pra ver quanto que a gente vai ganhar, mano Bom, rapaziada Tá falando que é nessa casa aqui Nesse meio tempo que eu vim pra cá Eu caio de servidor, mano Então aquela moto ali não é minha Eu vou ter que ir lá em outro lugar, tá ligado E pegar Hum, é na favela, mano Vou ter que invadir a casa dos caras aqui, tio Tomar que ninguém veja É aqui na favela, mano Calma aí que eu tenho que ter cuidado aqui, ó Aqui é o bequim da favela, tiozão Se liga, velho Olha a treta que é pra vender essa parada, mano Ih, é aqui na pontinha, será, velho? Será que é aqui na pontinha? Nossa, dá muito pouco, tiozão Não, tipo Dá setenta e setecentos e cinquenta Não, tá dando bem, cara Setecentos e cinquenta de dinheiro sujo por coca Tá dando bem, sabe por quê? É porque nosso inventário tá pequeno, mano Então a gente vai ganhar pouco Então a gente vai ganhar pouco, mas tipo O pouco que pode ser muito, tá ligado Quer ver, ó Quanto que a gente vai ganhar E outra A gente pode pegar bastante e guardar E depois vem aqui só vender, mano Pô, olha o que que é o inventário, ó Já vendi tudo, né Cocaína não Falta uma ainda, ó Dez mil, cara Praticamente Acho que agora acabou, ó Acho que acabou, aí Acabou Vamos voltar aqui Quanto que ganhamos Nove mil e setecentos e cinquenta, cara Tipo Eu posso ficar pegando essa parada E guardando lá na casa É, agora é uma questão Como é que eu vou subir, mano Minha mãe do céu De onde que eu vim me enfiar Ah, dá pra subir aqui Rapaz Ih, rapaz Como é que eu vou subir Como é que eu vou subir aqui, mano Isso tá me cheirando mal Olha isso, véi Calma, que eu tô em um lugar Que eu não posso Dar esses piti, louco Como é que eu vou subir, véi Eu desci, mas eu não consigo subir Beleza E aí, mano Será que eu consigo subir Essa porra aqui em cima Ó, aqui Agora eu vou subir aqui Aí Caralho Que treta, hein, mano Mas aí Dá um dinheiro bom pra caralho Vai, véi Nove mil e setecentos e cinquenta Dinheiro sujo Vai, tio Eu quero subir aqui Pegar minha moto Vou lavar tudo, moleque Tem que ir lá pegar o da moto Só que essa moto Como eu falei Ih Que negócio chato, mano Não dá pra pular pro cima Dessa parada Vai, vai Sai Puta que pariu, véi Não, não Eu não fiz isso Eu não fiz isso Agora pulo pra lá Quase cai na piscina Rapaz, eu achei que ia ficar preso Naquele canto ali, véi Se o muro fosse um pouquinho mais alto Eu tava muito fudido Ó, tem uma garagem ali na frente Tem uma garagem aqui, ó Será que eu consigo tirar ali, véi? Eu vou ter que ir nessa aqui Ali é garagem mecânico, mano Eu vou ter que vir aqui, ó Tá perto, tá perto Nossa, a gente tirou um dinheiro bom Já é verdinho isso, hein 9500, tá ligado Só com esse pouquinho Vou ligando naquela casa ali na frente Vai entender, mano Às vezes eu entro no servidor No FPS tá 30, 30 e pouco Ah, não Tá certo, pô Eu tô aqui nada a ver Tem uma coisa aqui Tem uma casa aqui, tá ligado Aonde eu tô aqui Só que não baixou Não baixou Mas tem uma casa nessa parte aqui Bom, eu não posso fazer nada, né Eu só quero pegar minha moto E vamos voltar pra onde a gente tava Vamos lá pra onde a gente tava Só que a gente tem que vender o restante Oh, porra, quase, hein Nossa senhora, mano Rapaz, é isso que dá essas travadinhas, mano Vocês acham que eu sou ruim no piloto, velho Eu não sou, mano É o PC, tio O PC que me fode É o PC Se eu tiver um PC a 60 FPS Nunca aconteceu uma porra dessa, né O tempo de resposta é outro Vamos guardar a casa da mulher aqui Que é o nosso ponto, né Tá, aí eu tô Pô, tô indo lá sem pegar a parada da moto, né Oh, bicho burro Eu peguei as onze Nossa, que susto Eu vou passar, deixa eu pegar alguém Eu tomo esse susto aí Porque realmente eu tô sem as coisas, cara Não tem arma, não tem porra nenhuma Eu ver um cara aqui armadinho Pá, passa tudo Tá, eu vou descer por aqui, mano Agora eu vou dar aquela agachadinha Aí Vou vender tudo aqui agora de novo, filhote Porra, é melhor do que ficar indo pra lá e pra cá, mano Tem um ponto só, tá ligado Pra vender, velho Isso eu gostei Da próxima vez eu vou juntar um monte, mano Lá na casa, no carro Depois eu venho aqui só pra vender, velho Depois a gente tem que achar alguém pra lavar esse dinheiro, né Temos que lavar depois esse dinheiro Porque a gente tá sem money Ah é, eu tenho que mostrar pra vocês o correio, né Tá certo Depois a gente tem que ver o correio, velho Mas eu acho que tá tendo festa, mano Lá na cidade, hein Acho que tá tendo festa lá na cidade Eu vi um anúncio Ó, 18 mil, mano A gente tá com 18 mil já Dinheiro sujo Mesmo com pouco espaço no inventário Essas porra Deu pra tirar uma graninha já Aqui é o melhor lugar, né Aí, rapaz Deixa eu tirar aquela porcaria daquela Cocaína não processada ali Da moto Deixa eu ver aqui Veículo Porta-malas Tá, destruir, mano Eu vou guardar esse dinheiro lá no... Lá no Mustangão, cara Vou guardar lá Por enquanto E vou lá no centro da cidade, mano Eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa lá Vou ver um anúnciozinho Um parque Até alguma coisa no centro da cidade Então vamos dar aquela conferida, mano Ih, chegou... Ah, é eu que joguei essa moto aí Eu ia falar Porra, chegou alguém aqui, velho Que que é isso? Olha o ronco desse motor Tô ligado que vocês querem que eu... Que ande com esse veículo Tô ligado Calma, rapaz Olha lá, velho A bichinha abre a traseira Colocar... Suídos... BMW Tranquilo Tamo limpo Voando no centro da cidade Que é logo ali, né Cadê aqui, mais ou menos Pá Vambora lá Vamos ver o que que tá acontecendo no centro da cidade, mano Teve um anúncio ali, né Os caras falando que ia ter alguma coisa lá Pá Nossa senhora Que que é, cara Que que você tem, mano Você tava bem Ela tá mal Eu tô chegando na cidade aqui, né Cara, eu tô achando que esse negócio é minha É minha conexão, cara Que tá meio que me quebrando, hein Vivo tá foda, mano Que vivo tá sinistro, velho Bicho, tá ferrando com todo mundo, ó Tem alguém aqui na cidade, deixa eu ver Vai, tem ninguém aqui, mano Que os caras tá falando que ia ter festa aqui As paradas, tios, ó Puta que pariu Não entendi, mano Os caras falaram que tem festa Bom, achei que os caras iam estar aqui, velho Tô achando que já acabou a parada, hein Deixa eu olhar na academia, mano Talvez os caras podem estar lá na academia, cara Os caras gostam de ficar lá, né Será que essa motinha empina? Fazer um teste Empina um pouquinho, hein E esse carro aí, mano Caralho, achei que era alguém, mano Carrão da porra Vou cortar aqui dentro da cidade tudo, moleque Eita porra, para aí, mano Rapaz, tem um monte de coisa baixando, mano Isso é foda, se entrar nesse vídeo assim Vou ter que andar pela cidade todinha Ver todos os carros, tá ligado Pra não baixar mais nada aí Para de travar Como eu nunca vi nessa parte Sempre tem, ó Coisa pra caralho baixando Eu esqueço de andar nos locais todos Antes de iniciar o vídeo, né Nossa, tranquilo Vamos dar uma olhada aqui na academia Que sempre tem gente ali, né Será que não tem ninguém? Vamos ver Não vejo o carro Pode ser que tá baixando também, né Não É, não tem ninguém aqui não, hein Cadê esses caras, mano Será que tem algum motoclub Alguma coisa de club assim, vai Pode ser, velho Não cheguei a ver o anúncio completo Mas pode ser que tem algum local específico Que os caras faz festa, né Isso que é foda Se é novo, você não sabe Aqui tem as paradas Ah, caralho, academia Então é isso aí, rapaziada Vou ficar com o vídeo por aqui Eu não sei nem quanto tempo que deu Porque aí eu caí do servidor Umas duas vezes, né Então não sei quanto tempo que deu de vídeo Deve ter dado perto de 20 minutos Por aí A nossa média, né Então deixa aquele like Eu sei que o vídeo não teve muita ação Só teve aquela parte lá Do cara armado Mas deixa aquele like Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo